Boa tarde, terça-feira, dia 22 de junho. Estamos no ar aqui pelo canal do YouTube, pela TVA e pelas redes sociais com o programa Conecta, ao vivo com informações do Parlamento catarinense. Comigo, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, na galeria do plenário da Assembleia Legislativa, o jornalista Marcelo Espinosa, da agência de comunicação aqui da Assembleia. Boa tarde, Marcelo. E nós estamos recebendo também aqui neste momento o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, líder do governo, o deputado estadual, Zé Milton Schaefer, do PP. Boa tarde, deputado. Boa tarde, boa tarde a todos, aqueles que nos assistem pela TVA. Deputado, pela manhã, uma reunião da Comissão de Agricultura tratou de alguns projetos, mas também recebeu o secretário de Agricultura do Estado, o deputado licenciado Altair Silva, para tratar do Fundo Estadual de Sanidade Animal. Um assunto importante porque muitas pessoas que trabalham com animais, em especial os bovinos, estão enfrentando alguma dificuldade. O fundo, na verdade, deve amparar essas pessoas, deputado? Essa é a ideia de que o produtor, principalmente o produtor de gado de leite, que vem sendo muito prejudicado quando o seu rebanho está com uma doença chamada brucelose, que é uma doença que também transmite para o ser humano. E Santa Catarina tem um programa de enfrentamento à brucelose. E quando o rebanho é acometido dessa doença, o produtor, ele deve ter direito a uma indenização através do fundesa no valor do animal que tem que ser abatido. Veterinários do Estado fazem visita na propriedade, detectam a doença e, a partir daquele momento, tem uma ordem de abate daquele animal e o produtor tem que receber os recursos para que não fique ele no prejuízo de algo que é de interesse da saúde pública. Uma das deliberações, deputado, diz respeito a uma possível alteração na lei complementar, que é uma lei de 2001, que instituiu o Fundo de Defesa de Sanidade Animal. Que alteração foi essa, inclusive, que foi ventilada pela própria Secretaria da Agricultura? A Comissão de Agricultura vem trabalhando nesse projeto, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, através do secretário Altair Silva, no sentido de flexibilizar o acesso à lei, tornar mais democrático. Tem situações no interior do Estado em que propriedades com 20 animais, são detectados 10, 11, 12 animais com essa doença, mas como o produtor não tem o atestado de origem daqueles animais, ele acaba não podendo receber a indenização. E algumas propriedades, inclusive, param de produzir leite ou outros derivados por falta de capital de giro e de condições financeiras para tal. A ideia do fundo foi criado na época da febre afitosa, mas também para outras doenças transmissíveis. A ideia é essa, quando for necessário o abate, que o Estado cubra as despesas. No caso do gado de leite, se cobrir apenas o valor do animal, ainda não é suficiente, porque tem o valor genético agregado, lucro cessante e tudo mais. Mas a ideia é de que, pelo menos, o Estado, sendo parceiro nisso, mudando essa lei, tornando mais flexível para o pequeno agricultor, que a gente não tenha interrupção na produção. É bom citar aqui que nós temos hoje um rebanho em Santa Catarina de 4 milhões de animais. Então, mais de 700 produtores, no ano de 2020, foram indenizados com essa doença. E mais de 300 não conseguiram acessar esse benefício. Ficaram com prejuízo nas suas propriedades. Então, essa lei que vem sendo trabalhada pela Comissão de Agricultura, em conjunto com a Secretaria da Agricultura, visa tornar a lei acessível para todos aqui, sem perder o foco do combate, do enfrentamento à tuberculose e à brucelose, que são os focos dessa reunião de hoje. Deputado, além dessa questão que foi discutida na reunião da Comissão de Agricultura, que ocorreu hoje pela manhã aqui no Legislativo Estadual, teve também a aprovação de um projeto de lei de autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira, do PT, sobre a questão da redução, aos poucos, ir reduzindo o uso do agrotóxico. É isso, né? Exatamente. É um programa estadual, o deputado Padre Pedro propõe isto, de que se tenha ações e atividades para, aos poucos, ir diminuindo a utilização de defensivos. Isso já vem acontecendo porque o primeiro interessado nisso são os agricultores. A família do agricultor é interessada. Então, esse projeto é um projeto que tem muito mérito, foi aprovado pela Comissão de Agricultura, é de interesse da agricultura familiar e também do agronegócio catarinense, no sentido de que tenhamos ações paliativas que, aos poucos, o número de emprego de defensivos seja reduzido ao mínimo, claro, sem perder a segurança que nós precisamos ainda de muitos produtos para garantir a alimentação da população. Deputado, não dá para perder a oportunidade de que o senhor está aqui ao vivo para toda a população catarinense e perguntar sobre a possibilidade de logo chegar a esta casa o projeto da reforma da Previdência. O senhor, que é líder do governo aqui no Parlamento Estadual, essa proposta deve chegar nos próximos dias, deputado? Olha, é determinação do governador Carlos Moisés para que a reforma chegue a esta casa o mais rápido possível. Também foi determinação do governador de que os órgãos, como Impreve, Secretaria da Administração, Casa Civil, ouvissem previamente todos os envolvidos, desde os poderes até sindicatos, órgãos representativos de categorias de funcionários. Isso tudo está sendo feito pela Casa Civil. Estive lá hoje pela manhã. Há um movimento. Bastante tumultuado a secretaria, mas o governo está ouvindo, ao contrário de outros projetos, ele está ouvindo a sociedade antes, para que quando acesse essa casa já tenha todo esse debate, sabendo daquilo que é possível e daquilo que não é possível. A ideia é que o projeto possa chegar aqui nesta quinta-feira. Se não for possível, para que não fique prejudicado o diálogo com a sociedade, não mais tardar, na segunda-feira o projeto estará aqui na casa para ser avaliado e discutido pelos parlamentares. Deputado Zé Milton Schaefer, muito obrigada pela sua presença aqui no Conecta e volte aqui à diretoria de comunicação sempre que desejar. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos. E além da Comissão de Agricultura, que aconteceu hoje pela manhã aqui na Assembleia Legislativa e discutiram esses assuntos que o deputado Zé Milton nos esclareceu, tivemos também a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e na reunião alguns projetos foram apreciados, projetos importantes, entre eles um projeto que trata e que seria uma espécie de resultado de uma comissão parlamentar de inquérito, não é, Marcelo? Suelen, é um projeto que foi apresentado em função da CPI da Ponte Ercílio Luz, que foi realizada no ano de 2019 aqui na Assembleia. Esse projeto determina a obrigatoriedade de notificação por parte da pessoa que esteja, por exemplo, trabalhando numa obra pública, numa obra que está sendo tocada com dinheiro do Estado, de avisar o seu superior hierárquico ou a quem de direito, caso esta obra esteja parada por mais de 30 dias. Esse aviso deve seguir algumas indicações, como por exemplo, os motivos da paralisação, se é por falta de recurso, se é por algum problema no planejamento da obra. Inclusive, isso pode chegar à Assembleia Legislativa, caso a situação não progrida, no sentido da retomada dessa obra. O objetivo é justamente evitar o que aconteceu com a Ponte Ercílio Luz, que levou mais de 30 anos para ser recuperada por várias vezes essa obra. Foi iniciada, paralisou, ficou muito tempo parada e o resultado, a gente sabe, hoje nós temos a ponte recuperada, mas muito dinheiro se perdeu nisso. Além desse projeto, um outro projeto de autoria do deputado estadual Ismael dos Santos prevê uma espécie de aviso para aquelas pessoas que recebem medicação nas unidades de saúde, né, Marcelo? É, tecnologia, usar a tecnologia a favor para agilizar o atendimento. Consiste no seguinte, as pessoas que retiram medicamentos das farmácias públicas, farmácias mantidas pelo SUS, informariam o seu telefone celular para que os atendentes, enfim, a farmácia, notificasse a pessoa quando o remédio chegasse. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem a receita, vai lá na farmácia popular, na farmácia pública, para retirar o remédio e não tem, ou porque atrasa ou por qualquer outro motivo. Ao invés da pessoa perder a viagem, geralmente nós estamos falando de pessoas que precisam pegar ônibus, pessoas de idade, que fosse feito esse aviso para que assim que o remédio estivesse disponível, a pessoa fosse e não perdesse a viagem. Marcelo, outras propostas foram apreciadas nesta manhã, né, na CCJ? Nós tivemos mais um avanço, vamos dizer assim, de uma proposta emenda à Constituição, a PEC nº 1, barra 2021. Essa PEC, Suelen, ela trata da incorporação da inovação como política de Estado, ou seja, você utilizar os investimentos em inovação, em ciência, em tecnologia, em pesquisa para tentar criar, para alavancar a economia do Estado, né? Porque fala-se muito na economia da inovação, de que esse é o futuro. E Santa Catarina, inclusive, tem alguns centros de inovação, alguns já abertos e outros em fase de início de funcionamento nas principais cidades do Estado. E o objetivo é que isso possa ser uma política de Estado e com isso o Estado invista recursos, não só para fomentar isso, mas para fazer parcerias com a iniciativa privada e também na capacitação de mão de obra. A gente vai voltar a falar dessa questão da CCJ, de outros projetos que foram apreciados por esse colegiado na manhã desta terça-feira, mas antes nós vamos dar um giro pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, que é um local onde você pode se informar, comentar, criticar, sugerir para os parlamentares que representam aí toda a população catarinense. Aqui nós estamos recebendo o Lucas. Lucas, boa tarde. Qual o destaque de hoje? Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, Marcial. Oi, Suelen. Boa tarde, Lucas. Olá a vocês que nos acompanham. Então, o destaque de hoje no nosso quadro deputado na rede vai para o João Amin. O João Amin celebra nas redes sociais dele um PL de autoria dele que já foi sancionado, que virou lei, que inclui as lactantes no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Então, ele fez uma postagem nas redes dele. Segundo ele, não é uma vitória dele, não é uma vitória do governo, mas sim das mulheres que amamentam em Santa Catarina. Se você quiser checar, saber um pouco mais sobre a lei, sobre o PL dele, basta acessar as redes sociais dele. É arroba João Amin. Eu vou dar um pulinho na redação, depois eu venho com mais novidades aí das redes sociais. Tá certo, a gente vai te liberar, depois tu volta então, Lucas. Valeu, obrigado. Tá certo, obrigada. O Lucas volta com mais informações das redes sociais, mas ele falou da questão da Covid-19, as mães que estão amamentando estão com acesso à vacinação, um projeto aprovado pelos parlamentares catarinenses e que já foi colocado em prática. As mamães já estão lá por ordem, cada município estabeleceu uma ordem de horários e dias e já estão conseguindo ter acesso à vacina da Covid-19. E hoje pela manhã nasce a CJ, um projeto que visa, eu acho que, multar a pessoa que não respeita essa ordem, né? Marcelo, também foi aprovado, né? Um dos primeiros projetos que foi apresentado esse ano aqui na Assembleia, projeto do deputado Ivan Nats, ao qual foram apensados, ou seja, foram incorporados textos de outros projetos apresentados depois com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo desse projeto? É punir quem eventualmente furar a fila da prioridade de vacinação. A gente viu já várias denúncias na imprensa, o Ministério Público apura algumas delas e entre essas punições está, por exemplo, o fato da pessoa perder o direito de tomar a segunda dose no prazo inicialmente previsto, porque ela não deveria ter tomado nem a primeira. Se for servidor público, pode responder processo disciplinar no órgão público ao qual está lotado, pode pagar multa que varia de 2 mil a 10 mil FIERS, que é uma unidade fiscal de referência aqui de Santa Catarina, entre outras punições. O objetivo é justamente evitar casos de fura-fila, né? A gente espera, né, Suelen, que com essa lei, provavelmente vai ser aprovado, tudo que as pessoas que eventualmente furaram fila sejam punidas, mas a tendência agora é que as pessoas consigam receber a sua humanização, já que as vacinas finalmente estão chegando. Estão chegando, estão acontecendo, os grupos prioritários estão sendo vacinados, novas pessoas, como as lactantes, foram inseridas nos grupos prioritários e também a questão por idade que está acontecendo, uma média aqui em Santa Catarina de 48 a 52 anos, Lages com 48, Florianópolis entrando aí na casa dos 51, 50, a grande Florianópolis, né? E aos poucos, esse processo que a gente não consegue prever um final, mas ele está acontecendo, né, Marcelo? E a Assembleia Legislativa tem trabalhado bastante nesse sentido para facilitar que as políticas públicas, de alguma forma, consigam chegar até nós, catarinês. Marcelo, outros projetos foram apreciados também na CCJ, teve uma questão da censura, né? Sim, nós tivemos, antes desse, Suelen, vou falar a respeito de um projeto do deputado Márcio Machado, que ele trata de uma alteração no Código Estadual do Meio Ambiente, com o intuito de vedar o descarte de resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias, ruas, praças, parques e demais logradores públicos. Pode parecer estranho uma lei desse sentido, né? Parece que já não era permitido, né? Deveria ser uma questão de cidadania, as pessoas entenderem, por exemplo, quem está no carro, tem lá um saquinho, aquele saquinho geralmente fica ali no câmbio do veículo, para colocar o lixo ali. Mas, infelizmente, ainda tem gente que não aprende, não tem consciência e a necessidade de você colocar isso na forma de lei. Esse projeto, ele foi aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça e ele segue a sua tramitação pelas outras comissões aqui da casa. E, na verdade, é para alterar, para acrescentar isso ao Código do Meio Ambiente do Estado, né, Marcelo? É, algo que parece que é meio óbvio, mas não tem isso no Código. É, não tem e tem que prever algum tipo de punição. Acaba que as pessoas só percebem quando tem uma espécie de punição, né, Marcelo? Para não cometer esse tipo de ato, que a princípio parece simples, mas ele acontece. É mais uma questão de consciência, mas, às vezes, precisa estar na lei para que as pessoas tomem a consciência. E sobre a CCJ ainda, a gente teve uma questão da censura, né, Marcelo? Que é a questão de autoria do deputado Fernando Kriling, é isso? É um projeto, na realidade, do deputado Fernando Kriling, que trata a respeito de você impedir o uso de recursos públicos para projetos, para apresentações musicais, apresentações culturais, que, eventualmente, vão para aquele lado do incentivo à violência, do incentivo, principalmente, à agressão à mulher, ao assédio sexual. É um projeto do deputado Fernando Kriling, que ele apresentou já há algum tempo, esse projeto passou pela CCJ hoje, e é um assunto bastante polêmico, porque, às vezes, você entra um pouco naquela questão, de onde vai a liberdade da pessoa compor uma canção ou alguma coisa que trate do assunto. A questão da liberdade de expressão de cada artista, né? O projeto veda a possibilidade de você fornecer recursos públicos, recursos, por exemplo, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Cultura dos Municípios, da Fundação Catarinense de Cultura, para esse tipo de apresentação artística, música, enfim, que, eventualmente, leve para a questão de um incentivo, aparente incentivo. A violência, o preconceito, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Provavelmente, a discussão deve acontecer, deve se alongar um pouco mais nas outras comissões e até mesmo no plenário, né? Porque estabelecer esse limite, esse critério, é algo que exige um pouco dos parlamentares e até mesmo dos especialistas envolvidos. Acaba que, nesses projetos de lei, existem também as chamadas diligências, especialistas, pessoas que lidam com isso no seu dia a dia, que entendem melhor, que têm um conhecimento mais técnico desse assunto, essas pessoas acabam sendo consultadas, elas acabam participando da discussão, como o Marcelo citou, Secretarias de Cultura de Estado e Municípios, fundações, né, como a Fundação Catarinense de Cultura. Então, essas pessoas acabam sendo envolvidas, ouvidas, para que o texto da lei, para que a lei que vai ser aprovada e aplicada no nosso dia a dia, respeite todas as formas, né, Marcelo, e todas as opiniões. Só um detalhe, esse projeto foi apresentado em 2019, ele chegou a ir para plenário, mas aí ele recebeu uma emenda, e essa emenda, que foi aprovada hoje na SCJ, diz o seguinte, que além daquela questão de proibir contratação de artista, cujas músicas, coreografias e dança desvalorizem a mulher, incentiva violência contra a mulher, ou contém manifestação de homofobia, discriminação racial, além dessas situações, também não pode haver discriminação relacionada à religião, situação econômica, aspecto físico, doença física ou mental. Tá certo. E o Lucas voltou já da redação, está aqui conosco novamente. Lucas, fala para a gente um pouco aí das redes sociais, da movimentação do Face, Twitter e Insta da Assembleia Legislativa. Oi, tudo bem? Então, de novo aqui, agora o nosso destaque, né, o destaque das nossas redes vai para um PL da Ana Campagnolo, do PSL, que ele proíbe a utilização de verba pública em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes. Então, é similar com esse que o Marcelo acabou de falar, só que é nesse caso... Exatamente, Lucas, é mesmo essa linha, né? Isso, só que nesse caso com a promoção da sexualização de crianças e adolescentes. Esse é um PL que, nas nossas redes, ele teve bastante movimento. Só no Instagram ele teve mais de 556 curtidas. Nossa, bastante, né? Então, eu convido você a também ir lá checar o projeto. A gente fez uma enquete, deixe sua opinião a respeito do projeto, nas nossas redes sociais. Arroba Assembleia SC. E por hoje é só, isso aí. Obrigada, Lucas. Você pode comentar, compartilhar, sugerir, avaliar, conhecer os projetos de lei que são aprovados, discutidos no Parlamento Estadual e que serão aplicados no seu dia a dia. Daqui a pouco a sessão ordinária já está iniciando, né, Marcelo? Vamos ter sessão ordinária normal, com avaliação das proposições dos deputados e alguns projetos que serão discutidos. É isso, né, Marcelo? Amanhã a gente volta. Com certeza. A sessão de hoje, por enquanto, não tem projeto previsto na ordem do dia. Mas pode entrar algo extra-pauta. Além daquilo que geralmente tem, temos também indicações, moções, requerimentos de vários teores. Tá certo, então. Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L. E a gente volta amanhã, aqui no Conecta, com informações do Parlamento Catarinense. Continue nos acompanhando e até mais. Tchau.